Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá, aqui no vídeo de hoje eu venho dar aquele empurrãozinho, aquela ajudinha pra você acertar no presente do dia das mães. E olha só gente, no vídeo de hoje eu trouxe 5 fragrâncias maravilhosas e são perfumes da marca JA Essence de Lavi, especializada, sim, uma empresa especializada em fazer inspirações nos perfumes exclusivos, dos perfumes de nicho. Então é por isso que esse vídeo tá bem especial, tá bem gostoso mesmo. Por quê? Porque você vai presentear a sua mãe com um cheiro delicioso, exclusivo e com aquele preço super acessível. E é por isso que eu gosto tanto de falar de inspirações, né, nos perfumes exclusivos. Por quê? Porque eles custam, gente, pra mais de 2, 3, 4, 5 mil reais. Então vamos lá, que eu escolhi 5 fragrâncias sensacionais pra vocês não errarem no presente do dia das mães da marca JA Essence de Lavi. Começando pela apresentação, né meu povo? Que apresentação é essa? Já é um presente essa caixa maravilhosa. Olha que luxo, gente. Isso mesmo. O seu perfume vai chegar nessa caixa, nessa apresentação lindíssima, que é da JA Essence de Lavi, ok? Ele tem esse mantadinho que fica muito luxo, luxo, luxo de verdade, tá? Adoro, adoro falar de coisa boa pra vocês aqui, né? E olha só, gente, que coisa mais linda. Olha o seu frasco, como ele vai chegar. O frasco é lindo, a apresentação maravilhosa e o cheiro, gente, sensacional, tá? Eu trouxe duas fragrâncias mais marcantes, mais envolventes, um ar mais sensual, sexy e empoderado, um jeito mais empoderado de ser. Uma mãe que gosta de surpreender com aqueles perfumão, perfumaço de arrasar, ela não abre mão, né, de fragrâncias marcantes. Aquele famoso xerã, xerã, que eu falo pra vocês. Olha só, gente, um perfume floral, frutado e marcante, delicioso, pra vocês não perderem. Não é só pras mamães, não, tá? Não, 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 não. Porque se você der pra sua mãe, filha, você vai usar também de tanto que você vai gostar, ok? Vamos lá. Eu estou falando do perfume da JA Essence de Lavi e lá vocês irão encontrar como o nome Constellation. Esse perfume é o frutado mais encantador que eu tenho na minha coleção, tá bom? Ele não é bobinho, ele deixa muito rastro, ele é marcante sim, é um frutado delicioso. Fê, ele traz floralidade? Eu já fiz resenha dessa fragrância, ok? Não, eu não sinto floralidade nessa fragrância. De fato, eu sinto ele bem frutado, ambarado e quente de fundo. E arrasador, gente. É um perfume viciante. Inspiração de qual fragrância, Fê? Conta aí pra gente, nó. Sensacional. Meu povo, perde não, perde não. Vai lá agora, neste exato momento, e compra o Constellation, que é a inspiração perfeita do perfume Andrômeda, da Tiziana Terenzi. Então, tá aí pra vocês? Sensacional, não é mesmo? Um perfume que custa pra mais de R$ 2.000, com preço super acessível em mãos, tá? Preço acessível com aquela apresentação que eu mostrei pra vocês, tá? Chiquérrimo, chiquérrimo, maravilhoso. Então, essa daqui é a minha primeira indicação. A minha segunda também é um perfumão, é um perfumaço. Ele deixa rastro, ele vai que vai. É uma fragrância que gruda, gente, na vida, na pele, na alma da gente. Fê, mamãe, gosta de um perfume assim, invasivo. Ela gosta de se perfumar e gosta de se aparecer. Então, dá esse perfume aqui pra ela, que não tem erro. Lá na marca JA Essence de Lavi, vocês irão encontrar como o nome Valente. E é isso mesmo que ele é. Para essas mulheres mais audaciosas, né? Que gostam de ousar. Mamães ousadas, elas usam esse estilo aqui. Meu povo, ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E por incrível que pareça, apesar de forte, de uma fragrância invernal, eu consegui usá-la no meu dia a dia. Sério. Gente, toda vez que eu uso esse perfume, eu sou notada. Eu recebo muitos elogios. Aqui, vocês não irão encontrar aquele perfume bobinho. Aqui, é sim o perfume mais marcante, tá? Inspiração perfeita do perfume da marca The Vichos. Gente, que que é isso? Maravilhoso é ele. Sensacional. Fê, dá um rumo olfativo aí pra gente. Quem gosta de um, vai gostar do outro. Bom, ele é um exclusivo, né, gente? Ele não tem perfume igual ou muito, muito, muito parecido. Mas, ele vai naquela mesma proposta olfativa de Ange Oldemon da Givenchy. Então, quem gosta de um, tende a gostar do outro, sim, tá? Fê e Andrômeda, tem um segmento olfativo? Não. Ele é único, ele é exclusivo, ele é especial. E eu não tenho uma fragrância designer pra poder passar pra vocês, né? É... Se um lembra o outro. Bom, o perfume Andrômeda, ele vai no mesmo caminho olfativo de outro perfume de nicho exclusivo, que é também caríssimo. Ele se chama Herba Pura. É da marca Zerjoff, mas que também custa, sim, o zóio da cara, né, gente? É muito, muito, muito caro, de verdade. Então, é... Andrômeda vai no mesmo caminho olfativo do Herba Pura, que é um perfume dificílimo de comprar também. Maravilhoso, sensacional. E o perfume, gente, Valente, né? Esse daqui que vocês irão encontrar como Valente, é uma inspiração perfeita do perfume da marca The Victories. Então, tá aí dois perfumes marcantes, sensacionais, pra vocês presentearem as mamães. Nó, a mamãe gosta, Fê. Mamãe gosta de um perfumão, um perfumaço. Então, vai lá, é... Compra o Constellation ou o Valente pra ela, tá bom? Porque não tem erro. Fê, ela gosta mais de floral frutado marcante. Tá aqui, olha. Constellation. Fê, ela gosta mais de um perfume sensual, quente e noturno. Vai lá no Valente. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Agora, fragrâncias fáceis de usar e fáceis de agradar, tô aqui com elas em mãos. Podem comprar que não tem erro. Gente, que delícia. É um perfume chique, elegante e fresco ao mesmo tempo. Epa, que é tudo de bom. É tudo isso e mais um pouco, tá bom, gente? Lá vocês irão encontrar como o nome Empire 1872 Woman, tá bom? É assim... Gente, que que é isso? Toda vez que eu uso essa fragrância também, ela me traz um cheiro luxuoso, só que refrescante ao mesmo tempo. Ele é clean, ele é macio, ele é limpo. E ele é chique, 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 chique por demais. Então, esse daqui é perfeito pra aquelas mães que gostam mais de conforto, que gostam de andar no luxo, poder e riqueza, porém mais confortável. Naquele cheiro clean, harmônico e aromático também. Então, tá aqui essa opção maravilhosa que eu amo de paixão, tá bom, gente? Bom, eu só escolhi fragrâncias que eu gosto, tá? Eu não consigo vir aqui no vídeo e mostrar pra vocês fragrâncias que... Gente, que eu não uso, que não faz o meu gosto olfativo, tá? Então, eu venho mostrar mesmo fragrâncias que eu gosto, que eu uso, testo e aprovo pra vocês aqui no nosso canal. Agora, uma próxima fragrância que tem o cheiro verde, arejado, clean também e almiscarado. Traz também um cheirinho empoado e um pouco polvoroso. O que que é polvoroso, Fê? É atalcadinho, gente. Ele é sensacional, ele é demais, tá? A melhor inspiração do perfume Versace, Versace. Eita, Fê, que esse daí eu gosto. E mamãe gosta também, filha. Então, não perde tempo e vai lá e adquira o seu. O seu ou o perfume pra sua mãe, tá bom, gente? Lá vocês irão encontrar como o nome, Energi. Isso, ele traz energia, que revigora, que revitaliza, alto astral, um cheiro floral, verde, almiscarado, atalcadinho e super elegante também. Hum, muita finesse. Eita, que você gosta de fragrâncias nesse estilo. Então, perde tempo não. Ele também traz frescor, tá bom, gente? Ele tem notas cítricas, traz muito frescor com tudo isso junto. Com esses acordes verdes e almiscarados. É assim, simplesmente maravilhoso. E a melhor inspiração do perfume, Versace, Versace. Agora, gente, por último, eu selecionei um muito lindo. Muito lindo de verdade. Olha só. Ele é frutado, ele é doce, ele é achicletado. E eu acho que vocês já descobriram daí do outro lado. Lá vocês irão encontrar. O meu é pequenininho. Ah, gente, não compra do pequenininho, não. Bom, se tiver só o pequeno, vai lá e compra o pequeno. Mas se tiver a fragrância de 100ml, vale muito a pena tê-lo, tá? Vale a pena sim, porque eu sou apaixonada nessa fragrância. Lá vocês irão encontrar como o nome Bubo. O Bubo, gente, que é nada mais, nada menos que o perfume Toy 2 na versão Babalu. Aquele cheirinho achicletado, delicioso de saída. Ai, que é muito gostoso, que sua mãe vai amar ter na coleção aí também. Olha. Um cheiro alegre, um cheiro jovial, um cheiro contagiante. É aquela alegria, né? Aquela alegria, felicidade que contagia. Gente, esse daqui é perfeito. Ele tem uma saída com muito, muito, muito cheiro de chiclete. Fê, mas esse cheiro de chiclete, ele fica, ele permanece do início ao fim? Não, não, porque ele evolui, tá bom, gente? Na evolução, na secagem dessa fragrância, sim, ele vai ficar aquele cheirinho achicletado do início ao fim, mas não tão forte como de primeira borrifada. Na secagem, ele traz uma floralidade deliciosa que vocês irão amar, tá? Fê, faz uma resenha desse perfume agora pra gente, filha. Eu já fiz. Pra você que chegou agora, pega agora, neste exato momento, se inscreva e faça aquela maratona aqui no canal, tá? Aqui nos vídeos que vocês irão encontrar tudo, tudo, tudo sobre a perfumaria, tanto nacional, quanto de perfumes importados também e perfumes inspirados. Eu falo de tudo um pouquinho. Então, gente, o Bubble, ele é maravilhoso e é uma inspiração nota 10 do Toy 2, na versão Bubble, o Babalu, tá bom, gente? Maravilhoso é ele. E são essas as minhas 5 indicações dos perfumes da JA Essence de Lavi que vocês não podem perder. Fê, minha filha, tem cupom de desconto pra gente poder comprar lá no site? Tem sim. É só inserir o meu nome, que é Fernanda Grilo, Grilo com dois L's, tudo juntinho que vocês irão ganhar aquele descontação lá no site, tá bom, meu povo? Então tá aí, recomendado e indicado pra vocês. Olha só, não é só pras mamãezão, é pra todos vocês que estiverem daí do outro ladinho, ok? Vamos lá, finalizando o vídeo, beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, meu povo. Beijo grande no coração de cada um.